Na passada sexta-feira, dia 29 de novembro, realizou-se mais uma greve climática no Porto. O tempo não foi favorável a quem apareceu nos aliados. De Diana Cunha, deputada do PAN, marcou presença e explica a importância da manifestação. Temos aqui jovens que se mobilizaram para dizer que querem mais ação política, mais concretização naquilo que é o combate às alterações climáticas, naquilo que é esta crise ambiental e esta crise climática que vivenciamos. Portanto, tem todo o interesse, não só pelo respeito para estes jovens que cá estão, que cá estiveram e que se mobilizaram, mas que também estão a pedir aos decisores políticos mais compromissos e mais concretização. A Cimeira do Clima das Nações Unidas decorre esta semana. O PAN está atento aos compromissos a serem feitos. Definir objetivos mais concretos por cada setor de atividade e que estes compromissos tenham uma monitorização, possam sair do papel e ser monitorizados. Os jovens não dão o braço a torcer e prometem lutar enquanto não houver mudanças. Quer faça chuva, quer faça chuva, nós vimos cá, independentemente do tempo, a copa é agora, por isso não estamos a manifestar-nos agora. Enquanto não houver as soluções práticas, enquanto não se reduziram as emissões de gases e efeito de chuva até os 40 a 70% ou mais, era muito bom se fosse mais, enquanto isso não acontecer, nós não vamos cá calados, obviamente. Estão previstas mais greves até o final deste ano e em 2020. A razão é simples. A luta continua sempre e o preço das conquistas é a eterna vigilância.